Castrar ou não castrar o seu cão? Você já teve essa dúvida? Se você está aqui com a gente, certamente você se interessa pela qualidade de vida do seu cãozinho, certo? Eu imagino que esse tema gera inúmeras dúvidas e até mesmo ansiedade em alguns. Assim sendo, cabe a mim, como médica veterinária, esclarecer tanto quanto for possível, respondendo as suas dúvidas. Caso você não teve a oportunidade de fazer essas perguntas pessoalmente ao médico veterinário, aproveite bastante o conteúdo deste vídeo que tem como base uma seleção das dúvidas mais frequentes e relevantes no meu dia a dia. Dúvidas como quais as vantagens de uma castração, se tem idade mínima para cirurgia e se existem riscos. Olá, eu sou a Sandra Sugueda, a médica veterinária do Patas com você. Hoje vamos nos aprofundar no que de fato significa a castração para a vida dos seus cães. Primeiro eu vou falar sobre a minha opinião como Sandra tutora. Minhas duas cachorrinhas, a Amora e a Bela, elas são castradas. Se você tem dúvidas sobre este procedimento, pergunte ao veterinário de sua confiança se ele tem animais castrados. A grande maioria dirá que sim. Sabe por quê? Porque existem patologias, doenças que são sérias e que acometem os órgãos reprodutores. E que em algum momento da vida deles pode causar sérios riscos à saúde. Eu tive o Chewbacca, ele não foi castrado, não era tão frequente operar os machinhos no final dos anos 90. E sabe o que aconteceu? Precisou ser castrado com 14 anos com tumor de testículo. Ele tinha uma arritmia cardíaca que complicava muito. E durante todo o procedimento eu vi a anestesista quebrar as ampolas para manter estabilizado. E sabe aquela história que não é boa operar o próprio bichinho? Eu senti na pele. Foi muito tenso. E a própria anestesista confissou no final que também ficou com receio. A minha opinião pessoal é que tem mais benefícios. É claro que devemos considerar caso a caso. Mas no geral eu considero vantajoso sim. Principalmente se o seu cãozinho se encontra saudável. Vale a pena buscar a opinião do veterinário. Sabia que a gente já operou cachorrinhas com 17 anos com infecção uterina? Que não é raro câncer de mama em cadelas e que a castração poderia evitar tudo isso? Mas afinal, o que é castração? O nome da cirurgia é ovário, sapingo e esterectomia. Usamos o SH para as fêmeas e orquiectomia é o termo técnico da cirurgia do mar. São técnicas cirúrgicas que promovem a esterilidade e a infertilidade. E quais são as vantagens da castração? A que considero mais importante, a número 1, é a prevenção de doenças. No caso das fêmeas, o objetivo da castração da fêmea é primeiramente evitar o cio. Que na cadela ocorre em média a cada 6 meses. Nas fêmeas, ocorre a prevenção de patologias relacionadas aos ovários e ao útero. E em casos de castração precoce, pode ser preventiva para câncer de mama. Se a cadelinha for castrada antes do primeiro cio, a prevenção do câncer de mama pode ser superior a 90%. É um índice de prevenção muito alto. Por isso, ressalta a importância de procurarem o máximo de informação junto aos veterinários. Geralmente, quando estamos no meio do protocolo de vacinação do filhote, meus clientes já começam a perguntar sobre a cirurgia. A castração também pode ser indicada para as fêmeas que estão com pio menta. Que é uma infecção de útero, que pode complicar e levar a infecção generalizada. E quais as vantagens da castração nos machos? Nos machos, a castração pode ajudar a evitar problemas de próstata e tumores de testículo. Pois durante o procedimento, eles são removidos. Assim, a castração é atualmente um método permanente, ou seja, irreversível, mais recomendado e que serve para evitar procriação e evitar comportamentos indesejados do macho. Como demarcação de território, agressividade e comportamentos dominantes. Outra dúvida bem frequente é com qual idade castrar e se ter uma idade mínima. No Brasil, a maioria dos veterinários indica a castração antes do primeiro cio. Neste caso, falando das fêmeas. Lembrando que o primeiro cio ocorre em média com 7 a 8 meses. Existem indicações também de realizar logo após o primeiro cio. Eu vou abrir aqui um parêntese. Eu, pessoalmente, indico a castração um pouco mais tardia em cães de raças grandes e gigantes. Devido ao desenvolvimento corporal deles, ser mais longo quando comparado a raças pequenas. Sobre o macho, muitos preferem fazer a cirurgia antes da puberdade para evitar o comportamento de demarcação. Então, a época boa que considerem é a partir dos 6 a 7 meses. Os machos podem ser castrados adultos também. Existem riscos e contraindicações. Por serem intervenções cirúrgicas, é importante que o animal esteja ígido para diminuir os riscos de intercorrências anestésicas ou inderentes à própria castração. Por isso que temos que fazer uma avaliação clínica minuciosa e exames pré-operatórios. Uma atenção especial temos que dar aos pacientes com score anestésico mais elevado. Ou seja, se tem algum risco maior ao ser anestesiado. Como os pacientes geriátricos, braxefálicos ou condições pré-existentes graves. Nestes, se utilizam protocolos anestésicos bem mais seguros. Para ambos os gêneros, quando a castração for o tratamento, os benefícios da castração devem superar os riscos quando há alguma condição médica concomitante. Quais são os impactos mais comuns da castração nos cães? Muitos me perguntam se terão mudanças, por exemplo, no comportamento. Do ponto de vista comportamental, vejo muitas vantagens. Redução da agressividade, diminuição da ansiedade de separação e de fugas. Diminuição da demarcação territorial e micção indesejada. E quanto ao peso corporal, eles engornam? De um modo geral, tanto nos machos quanto nas fêmeas, após a castração, podem ter aumento de ingestão de alimentos. Mas a proporção de cães obesos é menor em cães precocemente castrados, quando comparada com a de cães castrados com mais idade. Ou seja, quando castramos mais novos, terão menos propensão ao ganho de peso. Animais castrados, independentemente da idade, necessitam ingerir menor quantidade de calorias após a castração. Portanto, tal desvantagem pode ser evitada com manejo alimentar adequado. Cerca de um ou dois meses, seu cãozinho ganhar peso, procure orientação veterinária para rever a dieta e a quantidade, ok? Assim, vai evitar a obesidade. Seu bichinho já é castrado? Foi uma decisão difícil de tomar? Conte aqui a sua experiência e o que motivou a realizar a cirurgia. A nossa missão é compartilhar conhecimento e informações para que você cuide de seu bichinho da melhor forma possível. Assim, ele poderá permanecer mais tempo ao seu lado e com muita qualidade de vida. Obrigada! Música Música Música